Aquilo que eu perguntei lá pro Danilo, da pessoa, uma pessoa ter mais foco que a outra, isso é físico? Isso é físico e detalhe, todo mundo tem foco. Sabia? Todos têm foco. O problema é onde você coloca o foco. Se você coloca numa única atividade, aí você é uma pessoa altamente tenaz, é um componente da atenção. Então você é altamente tenaz, coloca o foco numa coisa só. Ou você é altamente vigilante e coloca o foco em várias atividades simultaneamente. Então você tá fazendo uma coisa aqui, conversando com outro ali, escutando outro cá. E às vezes dá errado, né? Exatamente. Quem é vigil acaba perdendo um pouco suas organizações. Mas ela tem o foco, só que tá o foco compartilhado. Não tá o foco concentrado. Concentrado. Então quer dizer que todo mundo tem, mas pode dividir ou pode ser numa coisa só? Ou concentrar numa coisa só. Quando concentra numa coisa só, tem um benefício de você ter um aprendizado melhor. Certo. Certo? Mas quando você divide mais, tem um benefício de conseguir fazer múltiplas tarefas. Que também é interessante. E que também rendem, né? Que também rendem. Você consegue render de alguma forma dividindo o foco. Então essas características são legais. A gente vê muitas patologias. O paciente autista, por exemplo, ele é altamente tenaz. Ele vai fazendo tudo, organizando por ordem. Ele fica só, mas ele esquece de comer, ele esquece de fazer as outras coisas. Não é bom pra ele o excesso. Por outro lado, uma criança com TDAH, ela é altamente vigilante. Ela tá aqui cutucando amiguinho, prestando atenção no que a professora fala, olhando pra cá e pra lá. E foca no conteúdo que é o aprendizado da escola ali. Olha que coisa, né? Então os extremos são sempre ruins. Mas a intermediária entre os dois ali é o ideal. Mas o importante é que todo mundo tem. Exato. Né? Isso aí. E Mariana, o que é a diferença da mania, que eu tava falando ali, e do tique nervoso? Né? Porque eu tava falando do meu cabelo ali. Isso aqui, mexer no cabelo, é uma mania ou é um tique? O tique, ele é caracterizado por movimentos involuntários e repetitivos. A mania, muitas vezes, a pessoa tem consciência desse comportamento. É aí a diferença dos dois. Então vamos falar assim, o tique é aquela pessoa vai que fica piscando, ou fica, sei lá, fazendo cinco ombros, fazendo cinco com a cabeça. Nós temos as classificações, né? E a pessoa não percebe que ela tá fazendo tique? Muitas vezes são involuntárias. Você tá brincando? Sim. Gente! Agora tem uma coisa que é legal, viu? E até uma abertura do programa eu achei interessante. Segura seu tique, porque você sabia de uma coisa que o tique... Mas consegue segurar o tique se você é involuntário? É involuntário, mas responde com o comando central. Entendeu? Por exemplo, você faz ele, puxa de um lado, faz uma contratura muscular, que inicialmente é involuntária. Mas se você falar pra pessoa que tá tendo o tique, segura seu tique, ela imediatamente para de fazer. Tem o comando central sobre o tique. Mas, gente! O tique é diferente de qualquer outro movimento, como por exemplo, as distonias, as coreias, os balismos, as atetoses, são movimentos musculares específicos que a pessoa não coordena, não tem como ela segurar. Tá, é aquele que dá um... Exato! Esse aí, a pessoa não segura de forma alguma. Mas isso vem de uma doença, vem de algum trauma, alguma coisa? Ou de uma doença, geralmente, né? A coreia é a doença de Huntington, algumas doenças específicas. Agora, o tique não, o tique ele consegue ter o comando. Então, ele, apesar de ser involuntário inicialmente, se você falar pra pessoa, segura e o tique, ela vai parar o movimento na hora, e aí você diferencia dos outros. O tique tá no emocional? No emocional não, ele tá na parte que a gente consegue segurar ao mesmo tempo que faz sem perceber? Ou ele tá físico? Tá na transição. Os dois. Em bitume. Os dois? Ah, você tá brincando. Por isso que ela não é essa neuropsiquiatra. Tem que ter acompanhamento dos dois, inclusive da terapia junto, né? Exatamente. Tem que descobrir por que o cara tem aquele tique. Sim, e o porquê, né? Aquilo lá, né? Influência tanto na vida dele. E Mariana, por algum motivo, esse tique, ele pode vir, vamos dizer, sempre em situações iguais? Numa situação de estresse, tem o tique. Toda situação de estresse que o cara tem, ele começa a... Há uma piora, né? Em situações em que deixa o indivíduo mais ansioso, em situações tão bem, né, aversivas. Por exemplo, uma prova, né, um trabalho. A pessoa acaba, né, acentuando mais os sintomas. Muito bem. Eu quero saber de você aí de casa. Você tem tique? Você tem algum tique? Meu, se você gravar esse tique e mandar pra mim, eu te falo que eu vou colocar no ar e bater palminha pra você. Por quê? Porque a pessoa já percebeu que tem o tique, sabe que tem o tique e vai gravar e passar aqui na televisão. Eu quero ver. Ou se você conhece alguém que tem o tique, conta pra gente aqui como é que é. Porque o mais engraçado, né, a gente pode falar que é engraçado, mas você tá conversando com a pessoa que tem o tique, você começa a reparar no tique. Aí você não repara em mais nada, você não repara em nem o que a pessoa tá falando. Você só fica olhando pro tique dela. Isso também não pode acontecer, né, Mariana? Sim, porque causa muito prejuízo. O tique, geralmente, ele acontece, tem o seu início na infância e também na adolescência. Então, se a gente pensar que a criança está inserida na escola e os colegas, professores, não têm o conhecimento disso, pode acarretar muito prejuízo, sim, pra essa criança ou adolescente. E você recomenda, vamos supor, pra os professores assistindo a gente, reparar alguma criança que tem algum tique. É legal ir conversar com os pais ou tentar descobrir o porquê que essa criança tem esse probleminha? Tanto que o nosso trabalho, né, tem um acompanhamento com o psicólogo, com os pais, juntamente também com os professores. Perfeito, então é bom. E tem como cuidar dele, mesmo quando sendo criança? Sim, sim. É? Olha! E a gente tá falando do tique nervoso. Vamos lá. Doutor, tem algum tique? Tá aparecendo? Não, eu tô tirando sal. Quase isso. Eu tô tirando sal, mas é brincadeira, tá, gente? É brincadeira, porque não é fazer o quê? Quem tem tique também tem que brincar com o negócio, não é? Porque se levar a sério também, o que vai fazer? Como é que trata o tique, doutor? Então, o tique, o tratamento começa inicialmente com o diagnóstico. A gente recebe esse paciente no consultório, geralmente uma criança, né, que começa na infância, os principais tipos de tique. E a gente separa o tique não só da mania, mas de outras condições neurológicas, que isso é importante em casa, viu? Certo, olha lá, gente, é um negócio sério. Extremamente importante e é extremamente cuidado com a epilepsia. Porque tem algumas epilepsias, crises de ausência em criança, que é como se fosse um tique, é um piscamento ocular, a criança olha pra cima, dá uma piscada rápida, foge um pouquinho do que tá acontecendo e depois volta logo imediatamente. Não tem aqueles abalos musculares mais intensos que é típico das crises tônico-clônicas. Então, passa, às vezes, ah, o tique da criança, quando você vê, é uma epilepsia, tem que ser tratada adequadamente pra criança ganhar cognitivamente. Tá vendo, gente? Então é o seguinte, ó, presta atenção aí, né, no filhote, na filhota, qualquer coisinha estranha no rostinho deles ou nos movimentos deles, leve ao médico. Daí leva pro neurologista, leva pro psicólogo, leva pro pediatra. Onde que leva essa criança, doutor? Ó, o ideal é ela passar sempre com o neurologista, né, em sequência passa com o pediatra, pode fazer inicialmente a chave, o tique e depois me dá pro neuro investigar. Perfeito. Nessa investigação, tem uma paciente no consultório, que é um caso interessante, uma criança, ela tinha crise de risos. Do nada ela ria. Nossa, eu tenho isso. E é engraçado, porque constrangia ela às vezes. Do nada? Do nada, e era difícil, assim, você... Você tá brincando. É, na consulta ela ria umas 5, 6 vezes, assim, voluntariamente. E ela não queria, ela ficava triste depois da risada, porque ela não queria fazer aquilo. Tadinha! E quando nós estudamos o caso, era uma amartoma hipotalâmica, uma crise gelástica, que a gente chama, outro tipo de convulsão. Você tá brincando. Que não tinha nada a ver com tique, o PA, a mãe jurando que era tique. Ah, o tique dela, ela dá umas risadas por aí. E não era. E aí tratou? Tratou, ficou ótimo. Então, entrou onde fosse convulsivante, controlamos esse riso dela. Agora, o tique também tem outros movimentos involuntários, como eu falei. Balismos, correnhas, atentos. Então, a gente tem que ver qual o movimento que a criança tá fazendo. O movimento que tem. Isso. E na parte da psicologia, Mariana, quando que você entende que isso é um tique mais pra uma mania mesmo? Ou quando realmente tem que se levar ao médico? O ideal, né... Qual é o tratamento psicológico? O ideal é trabalharmos em conjunto, né? Excluindo todas as causas fisiológicas, igual ele falou, né? O doutor falou. Né? Essa paciente tinha, né? Uma origem. Foi diagnosticado, né? Nós começamos o tratamento. A gente precisa entender, né? O porquê que tá acontecendo isso. Em quais situações e quais ambientes esse paciente vem apresentando o que tá por trás do sofrimento, é uma ansiedade, é uma situação que ele vem passando estressora. A gente precisa entender pra começar a trabalhar essas questões emocionais com ele. Entendi. E olha, gente, tá chegando o WhatsApp aqui, a produção acabou de me encantar aqui, falando o seguinte, tem um telespectador, ele tem um tique no braço e ele falou que quando ele fica nervoso, o tique aumenta. E ele mexe muito esse braço e ele chega a ter dores musculares. De tanto, tantas vezes que ele faz aquele mesmo movimento ali com o braço, né? E as outras perguntas são, como controlar o tique? Né? Como ele parar com o braço de mexer, sendo que aquilo ele não descobre, não descobriu talvez a causa ainda, né? Isso, então, uma vez que a gente diagnosticou, é o tique mesmo, não é nada em uma outra comorbidade, é o tique em si. É o tique. Aí nós vamos ver se o tique é um tique isolado, de um único grupo muscular e isoladinho, ou se ele é uma síndrome. E tem uma síndrome que se chama síndrome de Tourette. Sim. E essa síndrome de Tourette é quando o tique é múltiplo, são vários movimentos, não é um só. Sim. Atrapalha até a coordenação da pessoa, inclusive tem vocalização. Ou ela faz um... Ou ela puxa... Ai, eu até. Ou ela... Tem uns que puxam aqui, né? Então, se tem movimentos múltiplos, mas o som da boca, fecha para a síndrome de Tourette. Entendi. E aí o tratamento é com antipsicótico, é uma medicação que a gente tem que fazer e acompanhamento. Agora, se o tique for isolado, como você falou, do ombro, só o movimento... Só o ombrinho, olhinho, piscadinha. Isso. Aí a gente faz o quê? Um tratamento com a terapia, com o ansiolítico, talvez para diminuir um pouquinho do grau de ansiedade da pessoa e reduzir, consequentemente os tiques, um tratamento para a dor, se tiver, no caso, a dor muscular do movimento, né? E pode ser que uma... Vocês falaram que a maioria dos tiques vem de criança, né? Mas eu posso adquirir um tique na minha vida? Por exemplo, nunca tive e daí acontece alguma coisa na minha vida que eu começo a fazer a partir daquilo? Pode ser? Existe isso? Eu acho que daí seria mais psicológico, não? Pode, mas é mais raro, né? É. É mais raro, mas acontece sim. Tem pessoas que desenvolvem tiques na idade adulta já e é o mesmo sintoma, é a mesma coisa. Não vai ser uma síndrome, provavelmente, né? Porque geralmente não vem da idade de criança, não é típico. Certo. Mas existem sim. Aquilo que o Danilo falou de arrumar a carteira, tudo bonitinho em cima da mesa, retinho, tudo certinho. Isso é um tique ou isso é uma mania, doutor? Não, isso é interessantíssimo, porque isso entra como um toque, né? Exatamente. Já é toque, olha lá, Danilo. Já é toque. E as pessoas com toque têm mais chance de ter tique. Tá. Na literatura é bem mostrado isso. Aí fica tic-tac. Aí fica tic-tac. Não, é tic-tac, é tic-tac. É bem nessa sequência mesmo. Gente, olha só. É interessante, né? Tá. Também ele só é diagnosticado toque quando ele atrapalha aquela pessoa, não é, doutor? Sim. Senão ele é um cara organizado. É isso? Exatamente. É os extremos, né? Como tem o extremo do tique, que é a síndrome de Tourette, tem o extremo da organização, que é a síndrome do toque. Olha só. Um dos critérios pra gente, né? Diagnosticar é o prejuízo na vida desse paciente. Entendi. Olha que bacana, né? Cabeça da gente é uma coisa louca, né, doutor? E é interessante, quem faz o tique... Nessa área é muito legal, né? Descobrir. Uma coisa interessante, quem faz o tique tem um alívio da estresse. Sabia que no momento que ele tá fazendo o tique dele, ele tá aliviando o estresse? Por isso que vira até um vício da pessoa fazer aquele movimento? Olha lá. Você pode perguntar pra quem tem um tique, fez ele, dá aquela aliviada. Eu mexo na unha, será que isso aqui é tique? O produtor acabou de falar a verdade, o programa inteiro eu fico assim, ó, gente, cutucando. Ó, se isso te tranquiliza, é repetido, pode começar... Pode começar a reparar que horas que eu faço isso. Muito bem. Doutora, pra gente encerrar o programa, tem mais uma pergunta que tá chegando, muitas pessoas tão perguntando aqui pra mim, a respeito da medicação. Pessoas que vão até o neurologista pra se medicar pra ter mais foco. É legal, não é legal, pode fazer algum mal? Bom, é legal se elas tiver um diagnóstico. Então a gente tem o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade no adulto e na criança. A gente fazendo o diagnóstico é muito bom o tratamento. Ela vai melhorar o empenho dela cognitivo. Agora, tomar aleatório, sem ter um tratamento, sem ter um segmento, sem ter uma orientação de como aquela medicação funciona, qual é a hora ideal pra tomar, quantos dias tomar, tudo isso interfere no efeito do que ela vai esperar. Então, assim, geralmente a gente faz com metilfenidato pra isso, né, que é o Ritalina, como bem conhecido já pelas mães aí. E a gente tem um jeito de tomar adequado, que funciona só 4 horas, então a gente tem que tomar quando vai precisar mesmo daquela medicação. Finais de semana não tomar, porque realmente a criança não vai estar usando, ela tá relaxada, tá brincando só. Então, tudo é um... ou às vezes a criança tá com ansiedade, mais do que dificuldade de atenção. Então é tratar a ansiedade, não é colocar a Ritalina. Então o foco do tratamento depende muito do caso que a gente vai avaliar. A Ritalina ficou famosa, né, porque o pessoal começou a tomar aí sem prescrição médica, pra prestar concurso, fazer prova, esse tipo de coisa aí, estudar antes, estudar antes, não é legal. É legal você passar com o neurologista pra você saber certinho, ou você faz melhor. Primeiro faz aí todas as técnicas, né, que ele falou e que a Mariana também falou, Danilo e a Mariana, pra você tentar sem o medicamento, não conseguiu, vai até o neurologista. Exato, até porque se tomar errado você vai piorar. É, tá vendo? Piora mesmo. Piora.